O Detetive Sapo 2, Sapo Tive e o caso do Mago Invisível. Fates, posso usar a impressora do seu trabalho? Sim, obrigado. Vamos lá, gente, eu já joguei o 1, já joguei o 1, tá lá no canal, só colocar Sapo Tive, Detetive Sapo, Felp, cê acha? Vamos jogar o 2, mas são casos separados, então tá tudo bem se você não assistiu o 1, tá tudo bem. Não precisa ter assistido. Bora. Ah, é muito fofo! Aqui, ó, esse aqui é o caso 1, então quando cê for assistir, cê vai ver que é esse aqui, ó, esse aqui... Tá tocando o telefone de novo! Alô! Tá tocando. Agência de resolver crimes do Detetive Sapo, Detetive Sapo falando? Oi, Detetive! Que é o Supervisor, ele que manda as missões pra nós. Oi, Supervisor! É, por que que você desligou na minha cara? Hã? A gente tava falando um momento atrás sobre o novo caso. Não. Ela não acredita. É porque o primeiro, dando uma explicação média, o primeiro termina com ele falando sobre esse novo caso. Só que aqui ele tá falando de novo. Então, realmente, é logo depois do primeiro. Porque eu desliguei na cara dele e ele ligou de novo agora. Ah, sobre a floresta Warlock, né? Sim! Ah, eu desliguei porque eu fiquei tão animado sobre resolver outro mistério. Ah, eu entendi. Aham. É, o que que cê pode me falar sobre esse novo caso? Ah, é muito estranho, Detetive. Segura seu chapéu! Supervisor, você sabe que eu não posso usar chapéu. Ah, desculpa. Bom, de qualquer forma. A floresta Warlock é uma pequena... Na verdade, é uma pequena vila lá no norte. Eles não tem muitos visitantes por lá. Mas alguns dias atrás, uma nova pessoa se mudou pra lá. É uma pessoa meio... Tem muita vergonha. Não gosta muito de ser o centro da atenção. Mas de qualquer forma, ela se mudou pra essa nova casa. E não vai pra fora dela pra falar com ninguém. Só fica lá dentro. E o pessoal que mora lá nessa cidade... Sente que eles precisam falar bem-vinda de uma forma certa. Então, eles estão organizando uma... Uma festa. Pra falar bem-vindo pra ela. Ah, uma ótima ideia! Absolutamente! Tadinha, né, mano? Ah, mas alguém nessa cidade... Pensa de outra forma. Na última noite, as decorações desse festival foram destruídas. O quê? Eu sei, certo? É tão rude. É tão feio isso. Ninguém tem qualquer outro... Qualquer outra pista nesse caso. Eles não sabem de nada. Eles não sabem quem fez as coisas. Ninguém. They don't know who do not. Eles não sabem quem fez isso. Tudo junto. É aí que você entra, detetive. É, sou eu! Eu sou o detetive. Eu adoro ele! É ele! Ele é o detetive mesmo! É, eu sei. Ah, Warlock Woods é uma cidade mágica. Então, não tem o lugar mais fácil pra entrar, na verdade. Ah, não. Na verdade, não é um lugar muito fácil de entrar. Você vai precisar pegar o carrinho encantado no fim da linha. E aí, viajar o resto a pé. Ah, isso é muito fácil. Você vai precisar perguntar pra todo mundo pra conseguir chegar em quem fez isso de verdade na cidade. Quem destruiu a decoração dessa celebração toda. Felipe, tá muito horrível. Socorro. Chupita, me ajuda. Tá me zufocando. Socorro, Bob. Meu Deus. Me ajuda. Tira o pai. Porra, porra. Porra, porra. Agora foi. É... Você consegue... Você acha que você consegue resolver esse mistério? Hum... Sim. Ótimo! Então vai lá! Só vai! Ha! É que ele falou... Pula nele, então. Vai, pula nesse mistério aí. Ha! Ah, eu esqueci de mencionar. Ah... A nova pessoa que se mudou pra essa cidadezinha é especial. Ela é... Invisível! E como que sabem? Como que... Não, mas pera. Como que sabem? Quem que é? Não, pera. Se a pessoa que se mudou é invisível, ela fala? Ela não gosta. Eles mesmos falaram que ela não gosta. E ela não sai da casa pra falar com todo mundo. Eles... Como que sabem? Ah... Ela é... Invisível! Isso foi muito alto! Ele gritou. E... Ela é uma maga! É invisível... E... Uma maga. Uma maga invisível. Meu Deus! Uma maga invisível. Falou baixinho agora. Falou bem baixinho. Legal! Ah... Qual é a relevância dela ser invisível? Ai, meu Deus! É toda... É toda a relevância! Qual que é a relevância? Ninguém sabe como ela aparece. Então... Ah... Eles estão bem animados pra descobrir como que ela é. Ah... Pra... Pra celebração toda. Pra decoração. Pra todo... Pra todo... Pra toda essa festa. Eles querem que ela fique... Desinvisível. Desinvisível. Visível. Exatamente. De qualquer forma... Você tem tudo que você precisa? Eu tenho meu sapato. Meu suéter. Minhas calças. Eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Sua lupa! Ah, claro! Tá na mesa. Perto da porta. Assim que você pegar, você vai tá pronto pra resolver esse mistério. Ah... Obrigado, supervisor. Boa sorte, detestive. Detestives. Ah... Minha lupa! Ah! Ah... Minha lupa, que eu confio tanto. Eu não consigo resolver mistério sem ela. Bom... Bom... Talvez eu consiga. Mas eu não quero... Resolver sem a lupa. Você pegou a sua lupa! É... Boa! Beleza. Ah... Beleza. Vambora. Vambora, moleque. É ele! O policial lagosta, que é muito melhor que eu! Ele piscou pra mim. Lobster copia, o policial lagosta. O que tá... O que tá acontecendo? Não, deixa eu resolver. Por que que ele... Fechou a porta? É ele! Ah! Você é o famoso detetive sapo! Peraí, deixa eu te fazer um negócio. Famoso? Para! Ele não resolveu. Eu sou muito melhor que ele. Para! Eu não sou famoso! Ha! Talvez não! Mas eu tenho certeza que você vai ser logo logo! Aqui tem um monte de foto dele! Tem uns prêmios aqui também. Olha aqui, ó. Ah, eu apertei bem na hora. E já foi. Bom, eu espero que sim! Fez olho o diálogo do Humbertale... Pw, 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 pw. Pronto. Deu o chat duplo. Deu o caso do chat duplo. Calma. Bom, espero que sim O que faz você vir aqui, detetive? No meu escritório Pera Minha casa fica dentro do escritório Dele? Bom Eu tava saindo do meu escritório, na verdade Eu trabalho na... Eu sou seu vizinho Aqui, ó, bem do lado Ah, então é isso mesmo O meu escritório é logo ao lado dele Ah Eu pensava que isso aí era uma... Cozinha? Eu não sei o que é cupboard Era uma salinha só? Uma copa, uma dispensa Não É meu escritório Eu fiquei colocando todos os meus... Meus itens de limpeza Aí dentro Sim, eu percebi Eu tô... Eu tava trabalhando lá dentro Toda vez que você fazia isso Eu tava lá Eu até falei Esse é meu escritório E aí você falava Claro que é Pequeno sapo Que limpa as coisas E aí eu falava Eu sou um sapo Que resolve crime Não um sapo Que limpa as coisas Mas... Normalmente Quando eu falo isso Você já saiu Desculpa a minha ignorância Desculpa a minha ignorância Desculpa a minha ignorância Desculpa a minha ignorância Eu não tava tentando te ofender Na verdade eu sou um... Uma... Um cara bem ocupado Cheio de mistérios Na minha cabeça Algumas vezes eu esqueço De ser... Educado Se eu fosse educado Toda hora Eu nunca teria tempo Pra resolver crimes Ah, eu entendo Talvez é... É por isso que eu não sou Tão talentoso Como você Policial lagosta Talvez Mas detetive Você tem que continuar tentando Nunca desista Eu posso te dar Algumas dicas Se você gostar Uou Claro que sim Dica número 1 Preste atenção Tá Você tem... É... Você tem que ter certeza Que você tá olhando Pras coisas E prestando atenção Nas palavras Tá bom Aham Dica número 2 Todo mundo é suspeito Aham Até você Não, eu Eu vou suspeitar de mim Muito mais A partir de agora A partir de agora Eu vou... Eu vou suspeitar de mim mesmo Boa Dica número 3 Tenho um caderno com você Uou Mas eu não gosto muito de livros Na verdade Eles são Sem exceção Fatualmente errados Imprecísos Detetive Não seja tolo Um livro Pra você mesmo escrever Não pode ser fatalmente É... E... Acabei de falar a palavra Impreciso Se você tá escrevendo Fatos neles É... Eu acho que você tá certo Mas eu não tenho livro Comigo Bom É o seu dia de sorte Eu tenho um livro A mais Comigo Na minha mesa Você pode Decorar E usar Do jeito que você quiser Uou Sério? Sim Tem até Uns adesivinhos Que você pode usar Eba Eu trouxe eles É... Ah tá Eu comprei eles Com meu dinheiro De resolver crime Com todos os meus dinheiros De resolver crime Legal Eu vou Deixar você ter ele Detetive Vai pro meu escritório E... É... Quando você estiver pronto Pra decorar Ok Obrigado Policial Lagosta Bapo Eu sou o verdadeiro Phelps Não é E este Phelps Que está na live É um impostor Ele tá ao lado Do pito e da galinha Para destruir o mundo Mentira Antes que seja tarde Mentira 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 Absoluta Isso aí Mentira Absoluta Isso aí Quase banhei alguém É... Esse aqui são os crimes Que ele já resolveu? Porque a gente sempre Ganha um quadro Dos crimes Que a gente resolve Oh Fantasma Vários sapos Então é assim Que usa chapéu É assim É no meio Mano Ele tem muito prêmio Ele é muito melhor que eu Ele é muito melhor que eu Ele tem muito prêmio Olha isso aqui Como tá a sua Decoração de livro aí? Tá ali na mesa Você sabe? Eu sei Só tô Tomando um tempinho aqui É só isso Bom Eu não tenho O dia todo Mentira Eu tenho o dia todo sim Só Você pode esperar o tempo Que você quiser Tá Deixa eu fazer o livro aqui Tem vários adesivinhos Hum Que adesivo eu devia pegar? E aonde eles Deveriam ir? Tem muitos adesivos Ah Eu posso colocar Eu posso girar um pouco Ah Que coisinha mais fofa Mano Eu coloco Vou colocar Um sapinho aqui Não Vou colocar em cima Porque é minhas notas E aí vou colocar aqui Tem como Não Vou colocar assim E outra assim E outra assim Aham 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 Tem uma fro Mano Coisinha mais fofa Vou colocar o cacto aqui no canto Porque precisa ter Uns alien É todos os tipos de Um ovo frito Na verdade aqui tem ovo frito Então Vou colocar o ovo frito em cima do alien Vem aqui Isso É Sol de óculos aqui Crimes de tudo quanto é coisa Troféu Porque eu quero ter É o que eu vou ter logo logo Dois troféus ainda por cima Dois Boa Banana 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 tem que ter Tem que ter banana Colocar as duas bananas aqui Assim É Coraçãozinho Colocar um em cada lado Assim Ó O O chapéu No sol E o chapéu aqui No cacto Tá faltando coisa aqui ó Dá pra fazer uma cara Fazer uma cara aqui assim Só mais uma coisa Um carro Aqui Pronto Ficou muito foda Tá pronto Bom Tá bom esse livro? Tá bom demais Eu peguei um livro Para as anotações Tab Ah As minhas coisas Lupa E livro Ah São coisas do caso O caso Invisible Tá invisível com Z A maga invisível Ah Peraí Banana Tem coisa Ah Aqui ó Tem sobre ele O policial lagosta Motivo Talvez o policial lagosta Fez É Criou esse crime Só pra me dar um desafio É muito Legal Da parte dele Mas também Eu acho que não é muito isso não Precisa Pra descobrir Onde colocar Ah tá O que eu preciso fazer É descobrir Onde coloca as coisas de limpeza Que não é no meu escritório Notas Uma conselho Eu te dou um conselho Que é escrever um conselho Esse conselho é bom Esse conselho é legal Porque não é uma É um Tá aí um conselho bom pra você Valeu Notas Ser o Ah tá Ele é o melhor detetivo Número Detetivo Detetive número um Ele tem muitos fãs Ele é super legal Ele tem muitos troféus E Eu espero que eu tenha um troféu um dia Ah tem eu mesmo Detetive Motivo Hum Eu não gosto de pensar O que que eu fiz Mas talvez Eu tenha Uma Maldição muito rara Onde eu cometo Crimes Durante Enquanto eu durmo Então é por isso que É tipo o motivo Por que que eu fiz esse crime Entendeu O crime de Destruir toda A celebração lá As decorações Então talvez eu tenha feito Enquanto eu durmo Eu comito O crime Eu comito O que que eu preciso De um De férias Tô brincando Ele tá escrito errado Brincando É Notas Eu tenho Um suéter Eu tenho calças Eu tenho lupa E eu tenho Uma atitude boa Banana Ah eu posso marcar Como suspeito Ah legal Tá Peguei aqui Ok Como que tá isso O negócio do livro Da decoração Tá aí Em cima da mesa Eu sei Eu só tô pegando O meu tempo Tá Ué mas eu já fiz Ele não fala mais nada Você é um detetive Muito ruim na verdade Lagosta policial Porque Eu já fiz isso Ele é o melhor Verdade Ele tem muito troféu Ele é bom mesmo Eu não tenho nenhum troféu Comigo Tá Falou Até a próxima Eu Ele E o supervisor Deixa eu ver aqui só um negócio Gente Ih tá chegando minha comida Logo que eu pegar minha comida A gente entra nessa aventura Eu já volto gente Rapidão Fica escutando essa música E vamos resolver mistério Vamos lá gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá É hora de resolver Outro mistério É abertura É abertura Ai a gente vai esperar aí Tem que pegar o O carrinho mágico E depois ir a pé Eita Não pode ir com o carrinho A partir daí Ele sentadinho Eita Cidade Warlock Cidadezinha Vilinha Floresta Estreando O Detetive Susan Os personagens Susan Ralph Mandy Mary E outros personagens O Sapotiv 2 E o caso O caso da Maga Invisível Oh que jogo foda Mano Que jogo foda O resto Eu adoro o resto Provavelmente Será que tem como a gente ir embora Igual no primeiro Eu vou tentar Não dá Não dá Vai embora Tipo o primeiro Primeiro Eita Então é aqui Ah Bem-vinda Ah lá Tá tudo destruído Eles tinham feito Toda a decoração Bonita Mas tá tudo destruído Alguém destruiu Toda a decoração Da festa De bem-vinda Da maga Invisível Eu vou só dar uma olhada Antes E eu começo a conversar Com eles Vamos ver o que tem Tem como entrar Parece que tem Ah É ela É ela Oi Tem alguém aí Parece que tem alguém lá dentro Mas eu não devia Só entrar Eu volto Outra hora É ela É ela Mas já Mas não é O caso Não é achar ela Gente O caso É achar Quem destruiu A festa E a decoração Presta atenção Gente Presta atenção No detetive Foda Aqui Tem que prestar atenção Nas coisas Em cada detalhe Tipo esse bolinho Aqui Seja lá Se bolinho É seu nome Mesmo Aranha Tá Vamos conversar Dando Dando uma girada Aqui Vamos girar Vamos girar Hello Wizard Olá Maga Tá tudo cagado Mesmo Tadinho Deles Tadinho Tadinho Bom Lembrando Que a gente tem Nossas notas Vamos conversar Com você Quem é você Oi Sapinho Eu sou Ralf Para de gritar É Por que você Tá gritando Eu só tô Tendo certeza De que você Pode me escutar Por que você Tá gritando Eu posso Te escutar Sim Você não Precisa gritar Você é muito Pequeno Mas eu sou Deve ser difícil De você Escutar Alguma coisa É Eu sou Pequeno Mas eu Também tô Bem perto De você Na verdade É Ser pequeno Não é a mesma Coisa De estar longe Ele gritou Isso aqui Viu gente Só pra deixar Bem claro Ele gritou Isso aqui Você tem Certeza? Você pode me Escutar Nesse volume Aqui? Sim Estranho Eu sou Detetive Eu tô aqui Pra resolver O mistério Sério? Sim Mas você É tão Pequeno Eu sou Um sapo De estatura Média Ah Você pode Me perguntar Quer? Eu posso Perguntar Umas coisas Sobre o caso? Me perguntar Hã? É Sobre a maga Sobre seu olho Ou nada Sobre a maga Como você Se sente Sobre a maga Que se mudou Há pouco tempo Aí É Hum Ah Nada contra A maga Mas É ele É ele Foi ele Foi ele Foi ele Foi ele É ele É ele Mano Eu tô vivendo É com o meu amigo Carlos Por um tempo Por um tempo Chegou aqui Chegou aqui Primeiro Então Exatamente Exatamente O que que é isso? Suspeito Aham É minha culpa Eu acho Eu não deveria É Ter ficado Contra A maga A maga Aham 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 Essa casa É duas vezes É duas Duas vezes maior Do que as outras casas Talvez você poderia É Renovar Fazer uma Reforma E transformar em duas casas Aham Você poderia Dividir no meio Talvez uma casa em cima E outra embaixo Tipo um apartamento Ah É uma ideia muito boa Essa aí Eu Eu gosto do Carlos E tudo mais Mas eu sou Uma Um garoto Privado Eu entendo Eu não tenho E eu não tenho Nenhuma Nada pra reformar Também Ah É Eu entendo Eu vou ver se eu consigo Achar alguma coisa Pra você Obrigado pela ajuda Detetive Talvez Se eu fizer um bom trabalho Eu vou ter Meu próprio show De Meu próprio programa Sobre construção E reforma É Eu tô animado Pra ver isso aí Ah Sobre seu olho O leão Leão usa obra Leão pedreiro Irmões a obra Vamos ver Sobre o olho Ralph a obra Posso te perguntar Por que que você tem Um tapa-olho Isso é da conta Do Ralph Ah Mas seria muito bom Pra eu saber O por que que você tem Esse tapa-olho Aí E daí Você pode me falar Algumas vezes Um garoto Só quer usar O tapa-olho Isso não faria Isso não deveria Fazer eu ser suspeito É Você coloca Só pra ficar Na moda Pra ser bonito Só Tipo isso Hã Detetive Eu não quero Entrar muito Nesse assunto Mas eu vi Um filme Ontem Sobre Piratas E eu amei Ah E tem outros Três Que faltam Pra eu assistir Três filmes Inteiros Você pode acreditar Nisso É São filmes Sequência Eu nunca Ouvi Sobre um filme Ter uma sequência Depois Antes Pera Peraí O detetive Não sabia Que filmes Poderiam vir Depois Do outro Eu sei né Normalmente Sequências São São só Pra videogames Sim E é extremamente Normal De ter uma sequência De videogame Especialmente Pra jogos Com Muita audiência Tipo Uma série De investigação De sapos Sim De qualquer forma Eu tava assistindo Um filme de pirata Ontem à noite É isso que eu tava Fazendo ontem E por essa questão Eu decidi Só vestir Assim Usar esse tapa-olho Ok Eu vou deixar assim Então Ah Meus obrigados Ok Então é esse O álibi dele Gente O álibi dele Era Foi esse Ralph Foto dele Motivo É um pirata De É Tá Calma Vou escrever tudo Notas Amo pirata Motivo É Na Na Moda pirata É Queria só Causar Rucos Eu não sei Que é rucos Queria só Ficar desse jeito Legalzão Acho que é isso Precisa de É Suprimentos Pra fazer a reforma Notas É Maldade Isso aqui Eu não sei O que é rucos É Notas Amo piratas O tapa-olho É só pra É Moda É um Garoto privado Quer uma reforma E acha que eu tô Que eu sou muito pequeno E eu não sou Ok Suspeito Ainda não Ainda não Mas é um pouco Suspeito sim Suspeito Não sei Ainda não Ainda não Ah Quer causar um alvoroço Tumulto e caos Ok Obrigado Obrigado Tem como a gente entrar na casa? Não Essa casa aqui Não dá pra entrar Ah ali Ele é o Carlos Ó o Carlos É ele Tá Vamos Vamos na No sentindo Sentindo Ah Um cachorro de óculos Sentido anti-horário Aqui Não tem nada aqui Mas tem um cachorro de óculos Na parede Hum Anota Anota Tem que anotar Gente Hum Anota aí Mano Tá Tem isso aqui no chão Mas aqui Olá Rena Que tá nadando Suu Suu Atende o telefone Nós vamos dar um rolê de helicóptero Suu Beleza É Quem que é você? Victor Oi Olá Você quer pular aqui? É Um pouquinho Um pouquinho Mas eu tô no meio de um De resolver um caso Ah legal Eu sou Victor Quem é você? Eu sou o detetive Esse é o seu nome? Talvez Verdade né Só fala que é um detetive sapo Não falou o nome Talvez seja meu nome Legal Legal Você tá aqui pra me perguntar umas coisas? Porque Tipo Eu não sou nada suspeito Como que você sabe Que você não é suspeito? É... Bom Eu acho que eu não fiz isso Você acha? Sim Ninguém sabe nada É... Com certeza esses dias É tudo... Ninguém sabe as coisas Com certeza Então por que você tá nadando? Eu tô visitando o meu amigo Nody Ah Ela é a única pessoa Que eu sei que tem um Uma piscina quente Um hot tub E ainda por cima Eu vi que Ah... Vai ter Umas tortas deliciosas Na festa Então o timing foi perfeito Aonde você mora normalmente? Ah... Eu moro perto da Da vila da abóbora Pupkinville A vila da abóbora Ah que lugar legal Eu tava pensando em ir lá Num feriado Em algum ponto Quando der Ah isso Legal Sim É Legal Da hora Ah Que jogo bom Para Ah É... Então Posso perguntar umas coisas Sobre o caso? Sim, claro Perguntas É... Sobre a maga Sobre... Ontem à noite Sobre a maga Primeiro Ah... Você... Você sabe Quanto sobre a maga invisível Antes de você vir pra cá? Ah... Ah tá Quanto você sabia Sobre a maga invisível Antes de vir pra cá? É... Não, não sabia muito Não conhecia ela Na verdade Eu sabia sobre a festa Que a festa era sobre Ela Mas... Mais que isso Eu não sabia muito não Ah... Eu fiquei meio chateado Que eles nunca Deram uma festa Pra... Pra mim Quando eu vim a visita... Quando eu vim visitar E aí você ficou bravo E destruiu a festa Dela, né? É isso, né? Ah... Eu sou super legal Ah, então tá Não foi Não foi Ah, você já veio aqui Antes? Ah, muitas vezes A primeira vez Eles já... Eles até me fizeram Uma festa A cara desse roupa Ok Ah... Eu... 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 Só retiro O que eu disse Sobre a festa Ter festa Toda vez que eu venho Mas só Finge que eu não falei isso Tá? Claro Detetive Ah... Eu tô muito Entediado Com essa conversa toda Desculpa Se isso é rude Mas eu tenho Uma nova política De ser honesto Com as pessoas E você tava sendo Desonesto Antes? Sim, eu acho Que sim Ah... Mas tá Que difícil Ah... Eu não falava Com as pessoas Quando elas Tavam... Quando eu tava Sendo entediante Comigo Antes Ah, tá Eu não acho Que isso conta Como desonestidade Então O que eu deveria Fazer Quando as pessoas São meio chatas E entediantes Eu não tenho Certeza Mas provavelmente Não falar Pra elas Ah... Ah... Isso Machucaria O sentimento Delas Ah... Eu não machuquei Seus sentimentos Machuquei? Bom Eu tenho que admitir Que Machucou um pouquinho Eu tenho esse Trabalho Super legal E eu sou um sapo E eu resolvo Mistérios Eu não acho Que isso seja Entediante Claro Mas... Ah... O que é Hips? Eu vi Hips De sapo Antes Ah... Eu vi Muitos sapos É isso? Ah... Eu vi Muitos sapos Antes E... E... Eu resolvi A minha... Minha... Minha parte De certos crimes Que crimes? Esse aqui Hã? Você resolveu O crime? Você já resolveu Esse crime? Sim O Ralph Que fez Como você sabe Hã... Bom ponto Eu não decidi Essa parte ainda Hã... Mas... Parece muito Que foi ele Que fez Aí... Qual foi o motivo? O quê? O quê? Foi o quê? Hã... O motivo Qual foi a razão De ele destruir a festa? É... Hã... Eu acho que é porque Ele tem um tapa-olho Hã... Eu não acho Que esse é um motivo Bom o suficiente Hã... Isso não faz Menor sentido Hã... Agora Quem que é O Rudy, hein? Essa conversa Não tá indo Pra lugar nenhum Hã... Nem você Aparentemente O quê que é isso? O quê que é isso, Victor? Hã... Não até Eu resolver esse mistério Hã... Desculpa por ser rude, detetive Hã... Hã... Sério Eu só fico meio bravo Quando eu tô com fome E por que que você não come alguma coisa? E sair dessa piscina? Não, nem a pau Hã... Eu tenho... Eu devo continuar aqui dentro Você pode perguntar pra alguém Prazer alguma coisa pra comer Tipo quem? Não tem ninguém aqui Eu tô aqui Hã... Hã... Certo Hã... 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 Lá, eu sendo rude de novo Se você achar comida Eu iria amar E ter alguma comida, então Hã... No meio tempo Eu vou me desculpar Por ser tão rude Por favor Pegue-se um dinheiro Um dinheiro Como... Desculpa Eu peguei um dinheiro Hã... Você tem um dinheiro Hã... Perguntas É... Sobre o... Ontem à noite Hã... Aonde você tava Quando a festa Foi destruída Bom Eu tava Nadando O dia inteiro Nessa piscina Do Nody Hã... Então eu tava Todo enrugado Sim E aí foi muito difícil De entrar Na casa Porque Por causa das minhas Patas Eu acho que é Ruves Eu não sei o que é Ruves Toda enrugada Hã... Casco Ah, o casco Tava enrugado Então eu Esperei Meia hora Pra que As rugas Desenrugassem Hã... E aí Eu entrei Na casa Do Nody E... Dormi No sofá A noite inteira E que hora Que era? Toda noite A noite inteira Não, quero dizer Que hora que você Entrou de volta Na... Né Que você entrou Na casa do Nody Antes da festa Ser destruída Não fui eu Provavelmente Não fui eu Na verdade Eu não consigo Ter certeza disso Mas 90% De chance Que não fui eu Tá bom Então Tá bom Vamos ver aqui Dinheiro Tenho um dinheiro Comigo Ai, o dinheirinho Que coisa fofa Ele é muito fofa Victor Uhum Motivo de ter sido Ele não comeu nada Ele poderia estar Com inveja Dessa festa Precisa de alguma coisa Pra comer Nota É um indivíduo Muito rude Talvez só é rude Quando tá com fome Mas talvez Talvez é rude Sempre Não mora aqui Só tá visitando Eu quero visitar A vila da abóbora Pumpkinville Ok Hum Hum Sei não, hein Um dinheiro Todo mundo é É suspeito até agora, mano Mas tem uma comida aqui Que que é isso? Eu tenho certeza Por que que essa torta Tá aqui Mas parece fora do lugar Eu devia ter Pegar ela Por enquanto Peguei uma torta Uma torta perdida Isso aqui é alguma coisa Pra comer, né? Toma Será que eu consigo entregar? Ahn Aqui, ó Dá Uma torta perdida Oi, Victor Eu tenho uma torta Pra você Detetive Aonde você achou Essa torta? Eu achei no chão Desculpa Detetive Você tem que falar mais alto Esse Essa Os jatos Que tem nessa Nessa Piscina É meio alto Eu achei essa torta No chão Ali, ó Detetive Eu não quero comer Uma torta do chão Ah, eu Eu fiz um erro Quero dizer Talvez até dois Dois erros? Sim Um erro Por me dar Essa torta suja E outro erro Por me dar A torta Isso não é seu É Isso é É isso aí Detetive Mesmo que eu esteja Visitando aqui A cidade Eu sei que essa É a torta Da Mandy Anota, anota Gente É da Mandy Elas são deliciosas Se você achou no chão Ah Não é seu Pra ficar dando Pros outros aí Então eu não posso aceitar Você tá certo, Victor Eu fiz dois erros Desculpa E desculpa Tá ok, detetive Mas eu tô de olho em você Você deveria Devolver essa torta Pra Mandy Ok Eu vou fazer isso Fiquei triste Agora Mano E tem outra Torta no chão Não tem Aqui Tem outra Torta Tá Eu vou dar a volta E depois a gente vai Ah Aqui a torta Ela é a Mandy Eu acho que ela tá procurando As tortas dela Talvez Cachorro de óculos É, eu ganhei o ativamente seu nojento Tá, agora é a casa da maga invisível Que a gente não consegue entrar, né Não tem ninguém em casa Parece que tem alguém dentro Mas eu não consigo Não seria legal Eu só entrar Beleza Então por enquanto eu não consigo ir ali Vamos dar a volta Depois eu vou pro meinho Mais uma torta São eles São os outros Olha os outros Que que é isso aqui Ah, é o tanto que custa Eu tenho um dinheiro só Troféu custa É a pasta de dente do outro lugar Uma concha grande A estrela que tava no chão Com um dinheiro Eu não consigo comprar nada Não consigo Esse aqui tava no um também Vamos falar com Como é o seu nome? Carlos É o Carlos Um cliente Bem-vindo A loja De todas as coisas Que você precisa Do Carlos Você é o Carlos? Sim Assim como tem o nome Da loja aqui Sou eu Olha o Carlos Ai que bonitinho Mó legal né A loja tem o meu nome Ah, tão legal Minha companhia Também tem o meu nome Nela Qual que é o nome Da sua companhia? É a agência De resolver crime Do detetive sapo E qual que é o seu nome? Crime Não, não Eu sou o detetive sapo Isso não é um nome É mais um título Ah, eu acho que você tá certo Minha loja Na verdade tem meu nome Nela Legal Eu tô com inveja Que saco Qual que é o nome dele? Qual que é o nosso nome? Eu amo os diálogos Mano, esse jogo é muito foda Obrigado Aqui na fila Warlock Woods A gente É todos os seus Maiores fãs Ah não A gente é Todos nós Somos nossos Maiores fãs É isso? We are all Our own biggest fans É, a gente gosta De todo mundo aqui A gente é nossos Próprios Fãs Sendo conceituados Nessa construção social De sociedade A gente rejeitou isso Ah, e desde que Minha loja é tão popular Eu vendo Retratos Junto com outras coisas Uou Isso é ótimo Ah O meu vizinho De Escritório O policial Lagosta Tem uma foto Dele mesmo É Em cima da Mesa dele Ah Você conhece O policial Lagosta Sim Meu Deus do céu Eu fui Eu sou fã Dele desde sempre Você sabe Que ele resolveu O mistério Da ilha Amaldiçoada Recentemente Não Não Fui eu Ele resolveu Mesmo Eu vi Não Foi ele Fui eu Ah Eu não acho Que Na verdade Fui eu Que resolvi Isso Pera Sério Tava Toda TV A competição De dança Tinha uma Uma lagosta Lá Não era ele Meu Não era ele Era outra Ah não Mano Era outra Lagosta Ah Você deve estar pensando Do Larry Você quer dizer O pequeno Larry Não Não Isso foi uma Lagosta De tamanho Normal Ah Não Que conversa é essa Que conversa é essa Que papo é esse Meu Deus do céu Larry É uma Lagosta de tamanho Normal Ah não é o Larry Que eu conheço Ah bom Vamos concordar em discordar Não Mas foi eu Que resolvi mesmo Eu realmente resolvi Aquele mistério Era eu O detetive Ele não acredita Ele não acredita Ele não acredita Ok O que você queria saber Ah Sobre a noite em questão Onde você estava A noite passada Aqui No minha loja E quando você fecha Hã Meu Minha loja na verdade Não fecha É 24 horas Mas aonde você vai E se alguém precisar De um porta-retrato Deles mesmos Às 4 da manhã Você Fica aberto O tempo todo Sim Claro Eu durmo E como Hã E olho Depois de eu mesmo Ah tá Ele fica fazendo tudo aqui Meus clientes Simplesmente me acordam Se eles precisam De alguma coisa E aonde você dorme Eu durmo de pé Anos de treinamento Hã Eu sou muito empenhado Em manter essa loja Né Eu sou a pessoa mais empenhada Em manter A loja De toda Warlock Woods E também eu sou o único Que cuida de loja Aqui É Você tem pausas? Algumas vezes Mas Eu realmente gosto Daqui Da minha loja mesmo É onde eu me sinto Em casa Ah Esse estilo de vida Extremo De manter essa loja Não é pra qualquer um Mas Eu gosto bastante Do meu trabalho Eu também Ah Mas eu tenho que Ah Mas eu tenho que Falar pra você Se cuidar E fechar a loja Se você precisar Ter uma pausa Ok Ok Eu prometo De qualquer forma Você viu alguma coisa É Noite passada Nada particularmente Interessante Por quê? Mas por quê? O que? Claro Por você Por quê? Hã? É O crime Hã? É É É Eu acho que eu preciso Perguntar Umas coisas mais Então É Então Ele mora com o Ralph Por quê que Por quê que o Ralph Precisa de uma casa Então Ah Então vai lá Pergunta O que você queria saber A maga O que você sabe Sobre a nova maga Que se mudou pra cá Hã Quem? A maga invisível Que se mudou Bem A vizinha Que Pera Sério? Alguém se mudou pra cá? Sim Esse lugar Tá Tá vazio Por anos Já Eu tenho que falar oi Bom A A festa Era pra falar oi Pra ela Festa? A festa Que todo mundo Tava se preparando Aqui Bom Que legal Mano Não posso esperar Pela festa Foi destruída A noite passada Ô Mano O que que tá acontecendo Velho O quê? Essa conversa É uma É uma montanha russa De informações Realmente Não tenho Não tenho ideia Do que tá acontecendo Você Não se envolveu Na decoração De nenhuma maneira? Não É Eu deveria oferecer Ajuda Agora? Pera Pra quem que é A festa mesmo? É É pra mim? Não Era pra Maga Invisível Que ela se mudou Que vizinha Ah Certo Ok Ah Meu Deus Os chapéus de festa Perdão? Toda vez que a gente Faz uma festa Pra todo mundo Ah Todo mundo tem chapéu de festa Tem que usar O meu Foi arruinado A última festa E eu tô muito É Ocupado Trabalhando Na minha loja Pra comprar Um chapéu de festa Novo Ah não Ai Que vergonhoso Eu não posso aparecer Numa festa Sem um chapéu de festa Você acha que é muito tarde Pra pedir online? É Vai ficar meio apertado Meio tarde Está certo Ah O que a gente vai fazer? Mas se preocupa Eu vou procurar Um chapéu de festa Pra você Antes da festa começar Ah Meu Deus Obrigado Detetive Nesse Meio tempo Eu vou descobrir Um jeito de pagar você Infelizmente Eu não tenho Nenhuma Nenhum retrato De sapo Ainda Não Não tem problema O que você gostaria de saber? Isso é tudo Ah Não sei mano Ele não sabia nada Carlos Ele Motivo É Poderia estar preocupado Da Da maga Não comprar Localmente Precisa de chapéu de festa Nota É Um garoto Muito ocupado Trabalha muito Não sabe Nada do que aconteceu E parece estressado Sobre a festa Porque não tem um chapéu Hum Ok Tem amnésia Anota Mais um bolinho Eu não tenho certeza Por que essa torta Tá aqui Mas parece fora do lugar Eu vou pegar ela Mais uma torta do chão Que é da Mendes Provavelmente Duas tortas Aham Tá Ok Aqui não tem nada E você Hein A casinha dela E você Hein Ah Não sei não Mano E você Quem é você Mary Lá Lá Hã Olá Lá Lá Oi Olá Sapo Oi Qual que é o seu nome Eu sou Mary Ah Prazer em te conhecer Você também Você gostou Da minha música Sim Eu tenho Eu tô praticando Todo dia E toda noite Ah Você tá de boa Você tá bem Eu tô Cansada Ah Talvez você Deveria dormir um pouco Talvez É Você canta muito alto Sim Ah Eu Eu sou o porquê Que todo mundo Fez a casa deles A prova de som Todo mundo abafou A casa Porque ela fica cantando O dia inteiro Ah Isso parece muito caro Sim Mas Não é meu problema Eu acho que eu Minha voz é muito bonita Até De madrugada Quão de madrugada Eu amo Cantar As três Da manhã Uou Isso é quando Minha energia Tá no pico Tô com muita energia Mesmo Isso não parece Muito saudável Minha saúde É meu problema Só Ah sim Isso é verdade Desculpa Ah Tá de boa Talvez eu deveria Ouvir Alguns sons Mais Mais calminhos Antes da Da De dormir Sussurra 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 Bem vindo Ao meu salão De cabeleireiro Cabeleireiro É Isso vai ser Sem dinheiros Tô brincando Ah de qualquer forma Quem é você? O que? Eu sou o detetive Ela só mandou um ASMR Do nada Do nada Ah legal Você pode Você pode me perguntar coisas? Ah você se importa Se eu pergunto Ah tá Claro Por que que ela Ela mandou a pergunta? Ah eu adoro perguntas Sobre a Maga Ah O que você sabe Sobre a maga Que se mudou pra cá? Hahahaha Hã? Sim Sim Ah desculpa Só personagem Gente boa Então Eu não escutei você Na verdade Ah e ela riu E concordou Porque ela não escutou O que eu falei Porque é o que se faz Quando você Igual eu É igual eu Ah eu tava perguntando Sobre a maga Ah Sim Tem uma maga Ela se mudou pra cá Por que? Eu sou o detetive Certo Essa é a parte de perguntar né Sim Ah legal Legal É então Eu não cometi nenhum crime Eu não cometi nada Nenhum crime nada É Eu tenho o direito de Permanecer quieta Calada Sim Sim mas Você quer Ficar Quieta? Hã? Literalmente Nunca Bom Tipo Eu ouvi que Ralph Tava tudo Super estranho Sobre Essa maga Que se mudou pra cá E Aí Eu escutei Que a Mandy Tava num mau humor Na noite Da festa Que a festa foi destruída E Eu escutei que Nod Tipo Atacou a maga Uma vez Ih fofoqueira Fofoca Mandou a fofoca Ih Isso é tudo Na verdade Nod é quem Tem a piscina É Isso Faz eu ser É Uma dedo duro Um X9 Eu tô acusando Os outros É Eu acho que sim Fofoqueira Fofoqueira Ratos É porque Rats Também é Né Tipo Você Em inglês Né Você falar Que a outra pessoa Fez alguma coisa É tipo X9 Você mandar um rat Ah Eu adoro Perguntas É Tá Sobre a noite passada Então ela vai falar O que aconteceu É O que você tava fazendo Quando a festa foi destruída Ha Sim É É muito ruim Que essa festa foi destruída Ah Estava perguntando O que que eu tava fazendo Ah Nada Estava cantando aqui fora É Você tava fora Quando a festa foi destruída Sim Você viu alguma coisa Sim O que que você viu Detetive Você já ouviu Sobre extorsão Nem a pau Nem a pau Nem a pau Ah não Sim Que ótimas notícias É É isso Detetive Eu gostaria de Estorquir você Eu não acho que isso é legal Eu acho que isso é ilegal É crime Eu tô acima da lei Ah Por que que você tá me extorquindo Eu gostaria De cinco dinheiros Pra um ticket de trem Por que você precisa de um ticket de trem Eu quero ir pra Frogwood A vila sapo A cidade sapo E ser uma Uma estrela Ela quer ficar famosa Ah isso parece legal Eu sei né Desculpa sobre o negócio da extorsão Mas eu realmente não tenho dinheiro Ou outros jeitos de ir pra lá Eu acho que Se você tiver dinheiro pra mim Eu posso finalmente ir viver meus sonhos Lá O que você me daria em troca? Informação Que tipo de informação? Um número de telefone E quem eu tô ligando? Eu não posso te falar Tudo que eu posso falar é que Eles estavam aqui Quando a festa foi destruída Eu não acho que você vai conseguir resolver esse caso Sem esse número de telefone E tá aí a extorsão Desculpa Tá de boa Nós todos ficamos Somos extortidos Aqui e ali Sim De qualquer forma Volta aqui quando você tiver o dinheiro Ah eu adoro perguntas É Verdade né Acontece Mary Ela Motivo Talvez a maga É a melhor cantora Que ela Precisa de 5 dinheiros Notas É Canta muito alto Toda hora Todo mundo Fez a sua própria casa Ser a prova de som Por causa dela Quer ser uma estrela Cantora Tá aí me extorquindo E eu nunca fui extorquido Antes Que Que medinho Esse jogo é tão bom Mano Olá maga Tem uns Tem um Mais uma torta aqui Três tortas perdidas Três tortas perdidas Ela 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 com alguém Que tá se formando Ou é a mãe dela E Não sei Ela Nossa Carai Que lugar foda Mano Foda 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 Tá Ela é a última Do em volta E depois tem as duas Do meio Vamos lá Susan Ah minhas estrelas É você Sou eu Ai eu amei Essa frase aqui Sou eu Olhando Sorrindo É o famoso Policial Lagosta Eu realmente pensava Que você era uma lagosta Ah não Eu sou um sapo Sim Por que que seu nome Então é Policial lagosta É Eu tenho que te contar Um negócio Eu não sou Policial lagosta Por que não É Eu não sei como Responder isso Essa pergunta É muito difícil Quem é você Eu sou o detetive O detetive é sapo Ah tá Ah o O policial Lagosta Não tava disponível Infelizmente não Bom Eu acho que você Vai se dar bem Obrigado Eu sou Susan Oi Susan Oi Eu sou o que Contactou A agência Ah Eu queria E eu acho Que você vai achar Ah Você vai me excluir Já De ser a suspeita Então Porque eu liguei Ela tá falando Pra eu excluir Já Já que ela ligou Ela não é a suspeita Ah Eu Eu não acho Que isso funcionou Não Ah Você deveria saber Essas coisas Detetive Desculpa Tá de boa Eu acho que você Deveria ainda me perguntar As coisas De qualquer forma Pra remover Todas essas Dúvidas Ok Me pergunta tudo Que você quiser Sobre a maga Você sabe Você conhece A maga Pessoalmente Ninguém conhece Ela pessoalmente Bom Não aqui Pelo menos Não eu Certo Mas Eu tive Muitas coisas Com a Organização Da festa E Eu tava Eu Fui eu Que comecei A investigação Você mencionou Isso É Mas eu acho Que vale a pena Falar de novo Então Você tava de boa Antes dela Se mudar Pra Ah Você tá de boa Com ela Se mudando pra cá Claro que sim Aquela casa velha Tava Tava vazia Por anos E é muito legal Que alguém queira Viver nela Precisa De muita coisa Pra arrumar lá Mas Vai Vai parecer bem boa Logo logo E É sempre legal Ter Uma nova Vizinha Claro que é Eu coloquei Até umas placas Que eu Que eu fiz Pra maga Mas A última noite Só derrubaram ela Eu tô muito triste Por isso Se eu for honesto Aqui Eu sei que você Tá tentando Resolver o mistério Mas Eu preciso Ligar pra I just need to tell Ah Eu preciso contar Pra alguém Como eu me sinto Você pode falar Pra mim Sobre isso Obrigado Eu não sou Uma fazedora De placa Profissional Ainda Mas Eu fiz Eu demorei muito tempo Fazendo essa placa Sério Eu Eu fico Pensando muito Tentando entender Por que que alguém Derrubaria Essa placa Parece tão Sem coração E agora Eu não tenho certeza Em quem Confiar Tadinha Eu pensei que todo mundo Aqui Tava bem animado Em ter uma nova Uma nova Vizinha É uma situação Bem complicada Claro É complicado Complicado Algumas pessoas São É São Prote Prote Querem proteger Muito as comunidades Delas E E acham que Novas pessoas Vão mudar as coisas Pra pior Mas Quase nunca É o caso Novas pessoas Fazem os lugares melhores Porque Eles trazem Novas perspectivas Especialmente Em comunidades menores Ó Espero que Foi só Um erro Ou um Desentendimento Básico Eu quero acreditar Que as pessoas São Boas E Falando isso É Eu tô tratando Todo mundo Como suspeito Mas não eu Certo Até você Especialmente Você Especialmente Eu Ah Não Desculpa Não era isso Que eu queria dizer Não Eu não tenho certeza Por que eu falei isso Mas você não é Suspeita ainda Calma É É gancho É porque Em inglês faz sentido Mas ela falou Gancho Gancho É isso Detetive Você poderia me achar Um gancho Ou um anzol O que seja Eu poderia Ah tá Eu poderia Segurar a placa De volta Pra cima Assim Com o gancho Ah Claro Eu vou fazer o meu melhor Pergunta qualquer coisa Sobre a última noite Ah Achar um gancho Onde você tava ontem De noite Eu tava em casa Tricotando Um suéter Para Pra maga Sério Sim É Eu peguei todas as cores Eu mesma E tudo mais E aí eu tenho que admitir Que é um pouco Difícil de focar Em tricotar Por que? Eu fico tão Distraída com a lã É tão Legal Ficar brincando Com ela É porque é uma gatinha Entendi Ah Meu Deus Eu fico brincando Tanto Que eu O O novelo de lã Sai tudo E fica Na casa inteira E aí Ah Muito complicado É Eu entendo Mas eu tava Concentrada Concentrada Em tricotar Tava tão concentrada Que eu nem percebi A destruição da festa Desculpa Você não percebeu nada? Ah Agora Que eu penso sobre Eu vi uma van Grande Perto da entrada Da Vila Warlock Woods É E não entrou aqui Essa van Eu escutaria Se ela entrasse Então ela ficou longe Eu não me preocupei Na hora Claro Isso é tudo Que eu lembro Desculpa Sim Não se preocupa É isso Tá Uma van Anota Anota Uma van Susan É ela Motivo Talvez Ela não gostar Ela não gostou She didn't like Ah tá Ela não gostou Da placa dela E destruiu a festa Por conta De não ter gostado Da placa Que ela fez Precisa de alguma coisa Pra consertar a placa Notas Insiste que ela não é suspeita Isso faz ela ser Muito mais suspeita Do que ela percebe Do que ela Que ela imagina Tá muito triste Da festa ter sido destruída Trabalhou muito duro Nessa placa Deu um maior trampo E viu uma van Perto da entrada Noite passada Hum Ok Tá Falta duas pessoas No meio E tem uma torta aqui Mais uma torta Mais uma torta Quatro tortas perdidas Acho que eu sou o culpado Para Não é Pera aí Melhor ainda Não dá pra saber ainda Para Vamos ver Quem é você Oi Então gente Boa noite aí a todos Mais um stand up aqui Sabe como é sogra Né mano Nori Ah é ela É ela que tem a piscina Ali no fundo Que? Hã? Quem é você? O detetive Ah Eu pensava que o policial Lagosta Tava vindo Hã? O que? Você falou alguma coisa Sobre o policial Lagosta? Não Mas eu escutei Esse sapo Consegue ler a minha mente? Ela fica falando Baixinho Que raiva Que raiva Ela fala baixinho Achando que ela tá pensando Por que você tá falando assim? Por que você tá falando assim? Assim como? Tipo assim Uou É assim que telepatia é? Você pode escutar isso aqui Sapo Você tá falando tudo Você tá falando essas coisas Na verdade Uou Esse sapo tem Temper O que é temper Gente? Temper é Eu não sei Tá bravinho? Ele tá bravinho? Tá meio puto Nossa Esse sapo tá meio puto É de qualquer forma Quem é você? Eu sou a Nod Ok Eu sou a prefeita Ah lá De Warlock Woods Ah Ok É É isso que você Me pediu Por isso que você Me pediu pra vir? Não Ah Eu queria que Eu teria chamado O policial Lagosta É Eu realmente Tenho que enfatizar aqui Que eu consigo te escutar Eu te escuto Você tá falando Eu Eu realmente Tenho que falar aqui Dá pra escutar O que você tá falando Para de escutar Então Ok Eu posso te perguntar Umas coisas sobre o caso? Claro Me fala o que você quer saber Sobre a última noite O que você pode me falar Sobre a última noite Nada Então beleza Então Ah Ah Mas eu posso te falar Sobre a Maga Eu sei basicamente Tudo Que tem Pra saber Sobre ela Isso na verdade É ótimo Primeiro Ela é uma Maga Aham E Ela é invisível Aham Tá Ótimo E Ela se mudou agora É E Ela é uma Maga Ela é uma Maga Mas você já falou isso Já falou Não Eu acho que eu não falei isso não Certo Ok Desculpa Tá de boa De qualquer forma Me fala o que você quer saber Sobre a Maga Então como você se sente Sobre a Maga Vir viver aqui Aham Ai meu Deus Como eu deveria responder isso Aham Bom Eu tô feliz que ela tá aqui Mas Aquela casa tava vazia por anos já E Eu não sabia que ela tava vindo Certo Ninguém me falou Entende Ah Você não é a prefeita Eu acho que sim De qualquer forma Eu acho Ela meio que veio Numa hora estranha da noite E eu Bom Eu pensei que ela fosse um fantasma Ah Sim É Isso foi um pouco estranho E Ah Eu tentei Aspirar ela Tadinha Tadinha Ah Oi Com uma aspirador de pó Ah Depois eu vejo Eu vejo Eu vejo depois sim Brigadão Brigadão Ah E eu coloquei Esse aspirador de pó No mais potente Pra Just really went Down Tá Ela Ela veio Pra aspirar mesmo E eu acho Que eu assustei ela E agora Ela não sai mais da casa Aham Por favor Não me coloque na cadeia Você não vai pra cadeia Cadeia não é real Não dá mano Não dá Anota aí Cadeia não é real E livro É muito impreciso Fatualmente impreciso Essas duas coisas aí ó Ai mano Mas você provavelmente Deveria se desculpar Ok Desculpa detetive Eu quero dizer Não pra mim Pra maga Ah Certo Aham É Mas é porque Mas é isso Por isso que eu tava ajudando Na festa Pra desculpar ela Pra pedir desculpa Mas ela não saiu mais Da casa dela E também a festa Tá arruinada Ah tá Entendi Isso faz com que Eu pareça Muito má Eu prometo Eu queria que a festa Fosse muito amável Muito legalzinha Fofinha Como a Prefeita da cidade Eu até Marquei com uma Banda Ao vivo Pra vir tocar uma música Mas Como você pode ver Tá tudo Aqui tá tudo Sujo E arruinado E a banda Tá vindo já Eu não tenho tempo Pra arrumar isso Eles são uma banda Muito famosa E eu quero que Isso tudo seja O mais profissional Possível Uma banda Se eu tivesse Um esfregão Ou um pano Né Eu acho que é um pano Ou alguma coisa Pra usar Eu poderia Ah não É um tapete Tapete na verdade Eu poderia É Esconder toda essa sujeira É um tapete Oi Léo Oi Então ela quer um tapete Pra esconder toda a sujeira Embaixo do Tapete Ah Mas essa Cidade É um Desacerto Eu não tenho tempo Pra Pra achar Esse tapete Ah não Obrigado Por Por se preocupar Eu falei Ah não Ah Se você achar Alguma coisa Que poderia funcionar Por favor Me fale Claro que sim Você tem alguma Pergunta a mais? É Me fala o que você quer saber Tá Nada Desacerto Desacerto Mano Desacerto Tudo Tá Vamos ver sobre ela Noddy É ela Motivo Tentou usar aspirador de pó na maga Talvez tenha alguma história aí Precisa de um tapete Notas Ah É Acha que eu consigo ler mente E eu não consigo A prefeita Contratou uma banda legal pra tocar na festa Atacou a maga Atacou a maga Ok Aham Era você que tinha os bolinhos? Você é a Mandy? Eu acho que ela é a Mandy Só falta ela Vamos ver aqui Mandy Você é detetive Certo? Eu sou Mandy Ué Mandy Cuidado onde você pisa detetive Tá sujo em todo lugar Ah Eu sou acostumado com sujeira Que sorte a sua Eu não Meu Meus sapatos são novos Eu não consigo Eu não posso Deixar eles sujos Por que você não troca de sapato? Detetive Você tá brincando? Eu não posso Ah Usar chinelo Com esse Com esse Com esse lookinho As proporções Estariam todas erradas E além do mais Esses sapatos São encantados Ah Oh Ah Eu sou Na verdade Uma das poucas Reais bruxas Aqui em Warlock Woods A maioria A maioria do pessoal Aqui é só Fã Do Desse Do sombrio Do O que na verdade É ok E tal Mas Isso significa Que muito do trabalho De limpeza Aqui Vai ser meu Pra fazer Eu nunca Deveria Ter aprendido Aquela Tinding Up Spell Que que é É magia De limpeza É isso É isso É isso É magia De limpeza Ah Não deve Não deve ser Não deve demorar Muito Pra eu limpar Todas as coisas Aqui Mas primeiro Eu preciso achar Todas as minhas tortas A gente já achou um monte O que aconteceu Com suas tortas A mesma coisa Aconteceu em todo lugar Alguém achou engraçado Só jogar elas Por aí Ah Tão Sem graça É Eu Demorei Anos Fazendo elas Ah tá Bom Você se Se importa Se eu perguntar Umas coisas Ah Me fala Tudo o que você quiser Sobre suas tortas Você quer ajuda Achando suas tortas Sim Detetive Sério Eu realmente Preciso de ajuda Sério Eu não posso ver nada Agora Esses óculos São tão escuros Ai mano Eu sou tão Tola Essa cidade É literalmente Uma noite eterna Ah A cidade Fica de noite Pra sempre Por que que eu achava Que óculos de sol Seria uma boa ideia Eles não foram Uma boa ideia De qualquer forma De qualquer forma Eu não Eu não me Arrependo Eles fazem eu parecer Muito lindona Você acha que eu tô Mó legal Sim Obrigado Obrigado Você Eu penso também Ela não elogiou De volta Ela falou que Tá Eu também penso Que eu tô legal Foi a pior compra Que eu já fiz Em termos de Praticalidade Mas Eleva Esse meu visual A um novo nível Eu posso ser Meio tolinha Mas Eu sou uma tolinha Bem estilosa É O que que A gente Tava falando Mesmo Do meu Da minha roupa Não Antes disso Tortas Ah certo Você ofereceu Ajuda Pra pegar Minhas tortas Eu tô Tá faltando Várias aqui Se você puder Trazer todas elas Pra mim Eu ficaria muito Feliz E limpar elas Todas Então Ela vai Deixar aí E te dar um Pagamento Ah E te dar uma Torta Como pagamento Ah Legal Parece legal Então Beleza Obrigado Detetive Me fala Quando Me fala O que você Quer saber Tá Vamos perguntar Sobre a noite Passada Aonde você Estava Noite Passada Fazendo Tá Tá Fazendo Muitas Flexões E Ficando Muito Malhada É isso Ela Tava Tava Fazendo Exercício Pra Ficar Malhada E Fazendo Flexão Pra Ficar No Shape Tá Ficando No Shape Brincadeira Eu tava No Wizzbay Ponto Net Então Ela tava Fazendo Compras Aonde A mágica Acontece DM Trademark O que você Tava Fazendo Ah Comprando Uns Sapatos Novos Ah Não Colocando Lance Leilão De sapato Novo Mas Você Já Tem Um Esses Aí Sim Mas Eu Tava Mas Os Que eu Tava Dando Lance Era Vai Muito Bem Com Vestido Azul Que eu Tenho Ah Legal Eu Sei Eu Não Ganhei Não Ganhei O Leilão Quem Pegou O Sapato De Certeza Tudo Que eu Sei É O Nome Que Da Pessoa Que ganhou Lá No Site Alguém Chamado Deasy Weezy 109 Desculpa Falar Desculpa Escutar Isso Sinto Muito Como você se Sente Sobre Sua Perda Um Um Poco Derrotada É Eu fui De Meia Eu não Consegui Entender Ela foi De tudo A nada É isso Ela foi De muito Foda A muito Triste É isso Foi De base Ah Tá Não Ah Agora Entendi Agora Entendi Ela foi Dar Uma Caminhada Noturna Pra ver Se Se Fica Bem É isso É isso Obrigado Obrigado Chat Mas aí Eu vi Alguém Na distância Era uma noite Com muito Muita Neblina Então Eu não conseguia Ver muito Mas eles Estavam Carregando Uma caixa Grande Eu não consegui Eu não consegui Ver como eles Se pareciam Mas eles Definitivamente Não eram Daqui Ih Parecia Que eles Estavam Esperando Por alguém Eu não Pensei Muito E fui Pra casa Hum Você viu Algum barulho Depois disso Não Minha casa É a prova De sal Pera Então a gata Falou que Escutou uma van Desde que Mary Fica cantando Aí É tipo Uma necessidade Por aqui Eu só Vi essa bagunça De manhã Interessante Me fale O que você quer saber Eu vou dar As tortas Mandy Detective Eu achei Algumas As suas Tortas Claro Que legal Só tem uma Que falta Ah beleza Vou procurar Ah falta uma Então Vamos aqui Vamos anotar Não tenho mais As tortas E Mandy Ela Motivo Tá muito triste Por não ganhar Os sapatos Talvez E aí Só descontou Na festa Precisa achar Suas cinco tortas Notas Última noite Estava no Whiz Bay Apostando nos Sapatos Alguém Jogou as tortas Dela Pra lá e pra cá Que saco Ela Me ensinou Sobre moda Legal Ela é E última nota Ela é Uma Bruxa De verdade Uh Assustador Falta uma Pessoa Que eu acho Que é ela É a Maga Só que eu não Consigo abrir Aqui Eu acho Que eu vi Alguma coisa Aqui Mas eu acho Que eu tô vendo Eu tô vendo Coisa É ela Cadê a Última Torta Eu vi Também Tinha Será que Era mesmo Do primeiro Bom Agora dá pra A gente Falar aqui Sobre o Carlos Não dormir Aqui Se tiver Essa opção Vamos ver O que Que você Precisa Não 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 É No caso Não tem Isso Não Você Quer Comida Ele Quer Coisa Pra Fazer A reforma O Carlos Tem casa Mas nunca Vai Aqui Não dá Pra abrir Mesmo Parece que não tem Ninguém Eu volto Depois Pode ser Que a casa Tipo Mesmo Eu falando A casa É a prova De som E não Dá Não Tá me Escutando Ah É esse O sapato Ok Porque a gente Tem um Dinheiro Só Build Supply Alguma coisa Pra comer Chapéu De festa Cinco Dinheiros Alguma coisa Pra consertar A placa Um tapete Cinco Tortas Ah Aqui O último bolinho Achei Beleza Então a partir Daqui Que a gente Vai conseguir O resto Boa 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 Vamos entregar O bolinho Vamos entregar O bolinho Eu achei Todas as suas Tortas Uou Todas elas Eu acho Que sim Beleza Isso parece Todas elas Uou Você deve ter Procurado Muitão Eu procurei Aqui em volta Assim É Uou Obrigado Detetive Comprometido Aqui tá Um dinheiro Mais um dinheiro Será que ela Me dá uma torta Isso Eu não acho Que você Me prometeu O pagamento Mas obrigado Ué Você De nada Ah Eu Vou te dar Também uma torta Elas são Deliciosas Eu não tô Com fome Você pode Ficar com ela Se você quiser E na verdade Ela só limpou As tortas Que estavam no chão Ela só limpou Elas e colocou De novo Aqui Sem sentido Pegue essa aqui E coma E coma depois Quando você estiver com fome Ok Claro Obrigado Obrigado você Por achar minhas tortas Beleza Beleza Agora a gente pode Entregar essa aqui Lá Boa 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 Dois dinheiros E uma torta nova Nova Ah Fez Ela Ela é uma Ótima cozinheira Legal Adicionou uma nota Agora a gente entrega aqui Alguma coisa aqui Pra comer Tó Agora sim É uma torta nova Você ainda tá com fome? Sim Bastante É Tá fazendo eu ficar bem rude Por exemplo Eu acho que o seu casaco Saiu Tá fora de moda Victor Eu não sou um sapo Mais Na moda Do mundo Mas eu gosto Desse suéter Que esse casaco É meu favorito Você tá certo É retrô Não fora de moda Eu simplesmente Tô com muita fome Eu tenho uma torta Pra você da Mandy Não é do chão? Não A Mandy me deu uma nova Sério? Yes Sim Por favor Toma aí Ó Ó meu Deus Isso é tão legal E eu me sinto Muito menos rude agora Sério? Sim Você tem olhos lindos Ah wow Obrigado É verdade Eu acho que o seu casaco É Na verdade Fica Combina com você Perfeitamente Você tá fazendo Fica com vergonha Eu deveria te dar Alguma coisa Em troca Dessa torta Hum Eu tenho essa Esse chapéu de festa Sobrando E eu não tô usando Talvez você pudesse usar Ahn Minha cabeça É num tamanho Num formato Muito estranho Então não dá não Bom Fica com ele De qualquer forma Pode ser útil Obrigado A gente já sabe Aê Chapéu de festa E Beleza Boa Mano Mas quem que é suspeito Até agora Porque o Ralph Hum É suspeito Eu vou deixar ele suspeito Ainda Eu acho que ele é bem suspeito Mano Porque ele Ela se mudou Justamente Pra casa Que ele queria se mudar O Victor Não parece ser suspeito Não Carlos Carlos É Não sei Não parece não Não parece muito suspeito Porque ele fez Mary Também não Porque não tem Nenhuma ligação A Susan Ela parece suspeita Porque ela fica falando Pra ela não parecer suspeita Isso faz ela ser suspeita Nod Também Porque tentou Atacou Atacou a maga Eu vou deixar ela como suspeita Mandy não Mandy não parece suspeita Não Deixar isso assim Por enquanto Vamos entregar aqui O chapéuzinho O que você gostaria de saber Vamos entregar O chapéuzinho Carlos Eu tenho alguma coisa Pra você aqui Minha pau É um chapéu de festa Nem a pau Sim a pau Isso é épico Essa na verdade É honestamente A coisa mais épica Que eu escutei Nesse dia inteiro Obrigado Obrigado detetive Sem problema Incorreto Foi um problema E você resolveu Tipo um detetive de verdade Ah obrigado É você fez eu ser seu fã Aqui Deixa eu pagar Aqui deixa eu pagar pelo seu trabalho Não não Tá de boa Detetive eu insisto Pegue esse pagamento Um dinheiro Deve dar certo Aqui ó Um dinheiro Eba Obrigado Ah eu também Ah eu também achei Esse tapete Ali atrás Tenho certeza Pra o que você poderia usar Mas eu acho que Vai ser bom pra Resolver esses tipos De puzzle Ae pegou um tapete Também Eu vou achar um uso Pra isso Obrigado É Boa sorte Resolvendo o mistério Detetive Boa Três dinheiros E um tapete Nossa senhora Notas Ah não Eu não tenho um chapéu Também Ah tá Que agora eu não tenho um chapéu É Eu provavelmente poderia emprestar um Tá de boa É E o terceiro é Eu tô Eu tô convidado Pra essa festa Espero que sim Ok Que agora ele tem um chapéu E eu não Saco Eu nem sei se eu tô convidado Ah filha Então vamos entregar o tapete aqui Ah Vamos lá Tapete Ótimas notícias O que que é? Eu achei um tapete O que? Oh É Santa guacamole Isso é ótima notícia Ah Obrigado por procurar E Isso deve ajudar bastante Uou Parece novo Ela só colocou Aqui ó Olha o chão Ela só colocou isso aqui no chão Espero que a banda Não perceba A sujeira que tá aqui Eu não acho Que eles vão perceber É Eles vão ficar dentro de um tanque de peixe No aquário De qualquer forma Por que? Você tem uma chance de acertar Eles são peixes? Bingo! Pera Pera Você quer dizer Que Você queria me falar Que você Pegou a banda mais famosa De todos os tempos O Market Buddies Os amigos do mercado Sim Eles tão vindo aqui Uou Eu já vi eles ao vivo uma vez E foi muito foda Eu não posso esperar Eu tô animada também Eu não posso esperar Pra festa começar Eu devia voltar pro trabalho Pra eu resolver esse mistério Antes da festa começar Antes de você ir Você deve pegar isso aqui De troca Pra você ter dado o tapete Ah Eu tenho uma Uns Negócios de construção aqui Pra reforma Sobrando De quando Eu fiz essa Esse palco É Isso aqui é suficiente? Claro Obrigado Aí ó Boa Os amigos do mercado Adoro mano E um dinheiro Ah Não É de boa É Foi só um favor mesmo Ah Não seja bobinho Você trabalhou duro Pra me pegar esse tapete aqui Eu insisto Bom Obrigado Um dinheiro Tamo rico mano Tamo rico Quatro dinheiros E coisas pra reforma Boa Aham Long Snoot É Focinho longo É essa nota Que ela colocou novo Essa nota é nova Focinho Longo Bom Agora vou dar aqui Pra reforma É Toma aí Oi Ralph Oi Pequeno sapo É Eu peguei aqui Uns suprimentos Pra você fazer Sua reforma Ah Obrigado Isso são Notícias ótimas Eu Adoraria usá-los Se você Tá ok Me Me dá É Esses itens aí Claro Excelente Obrigado Claro Eu devo te pagar Por isso Por isso Não Não precisa Na verdade Eu não vou escutar Isso Por favor Pega esse dinheiro Um dinheiro Oi Goxinim Meu amor Obrigado Ah Eu acho que também você Ganhou o título de pirata honorário Uou Sério Eu Um pirata Sim Você tem É Habilidades De coletar tesouros De Um pirata muito bom Oi O Goxinim é meu My fella My fella Goxinim 61 meses 61 meses Goxinim Nossa senhora Por isso Eu devo te dar um Prêmio especial Aqui Pega esse Ah O gancho O gancho Olha lá A gente vai ter um gancho De pirata Uou O que eu faço com isso Você pode usar na sua mão Se você quiser Ou você pode usar Pra qualquer outra coisa Eu não sou seu pai Ainda não Desculpa Eu realmente não sei Por que Eu falei isso Ah Tá de boa É Aproveite aí O gancho Ai mano Cinco dinheiros É o tanto que a gente precisa Pra gente pegar o telefone Ok Mano Esse jogo é muito bom Mas e aí Nossa senhora Mudou a casa mesmo Antes era só umas camas E fez um outro andar ali Foda 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 Tá vamos entregar os cinco dinheiros Agora Não vamos entregar aqui primeiro O gancho Tá o gancho Eu tô de volta Você tá de volta Sim Eu achei um gancho Oh meu Deus Obrigado Eu posso arrumar minha placa Agora mesmo É isso aí Oh Foda Eu gostaria de pagar você Por causa desse Desse gancho Não Tá de boa Tá de graça Nada de graça Nesse mundo Brincadeira Nossa sociedade É bem progressiva E na verdade Muitas coisas aqui São de graça Sim É Como um sinal de gratitude Por favor Sinta livre Pra usar minha casa Sempre que você precisar É bem simples Mas é bem decorada Pelo menos Eu tenho um telefone também Ah legal Eu vou ter certeza Que eu vou usar Em algum ponto Obrigado Susan Obrigado Usar a casa É tudo de graça Normalmente Beleza Arrumei a placa Nota Não Agora a gente tem um telefone Pra usar depois Pra gente ligar Legal Se eu usar agora O que acontece Hum Quem deveria ligar Eu não tenho qualquer amigo Pra ligar Oh Ficou triste Hein Quem vir Vamos pegar o telefone Vamos pegar o telefone Cinco dinheiros Oi Mari Oi detetive Como tá a extorsão Como que tá indo a extorsão Eu acho que eu peguei Eu acho que eu peguei Seus cinco dinheiros Aqui Uou Sério Eu não achava que a extorsão Que extorquei alguém Iria funcionar tão rápido Isso são notícias excelentes Ah Eu Eu sou muito bom Em ser extorquido É Eu falaria isso também Ah De qualquer forma Você tem informação pra mim Informação lá Totalmente A última noite eu vi Ah O cara do correio Vindo com um pacote E E tava aqui Bem na hora Que a festa foi destruída Eu não tava Eu não conseguia ver direito Quem Ia receber Mas era alguém Dessa cidade Barney O cara do correio É o nome dele Ele é um cara Bem de boa Mas eu não acho Que Ah Eu não acho Que ele seria Que ele Iria se importar Se você ligasse pra ele Aqui tá o telefone dele Posso ter? Claro Tá Eu peguei o telefone dele Então eu vou perguntar pra ele Quem recebeu a caixa E provavelmente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Obrigado por me dar o dinheiro Eu tô muito feliz Que eu vou visitar Frogwood Vila Sapo Eu tô muito feliz Por você Claro que eu tenho Que esperar Até a festa acabar Claro Vejo você por aí Detetive Beleza Uhum Uhum Telefoneio Olha o telefoneio Quem que é Mano Tá Quem Quem recebeu a caixa O que tinha na caixa E foi bem na hora Que deu tudo errado Na festa Vamos ligar pra ele O número misterioso Alô Barney Ele tem um brinco Atende Oi é Barney Eu tenho você Eu tô falando com você No viva voz Oi Barney Oi Quem eu tô falando Com quem eu tô falando O policial Lagosta Uou Sério Não Estava brincando com você Saco Quem é então Noodle Que é o macarrão O macarrão é do primeiro Eu acho que era Eu sou detetive Eu tô ligando Sobre o incidente Que aconteceu Última noite No Warlock Woods É do primeiro Noodle Ah Eu não fiz Não fui eu Não fui eu Não foi eu Não foi eu sei o que Ah Qualquer coisa que você tá ligando Não fui eu não Você tem certeza? O que que eu fiz? O que foi que eu fiz? Última noite Alguém destruiu Uma festa Que tava Sendo feita Pra nova Moradora Aqui da Da vila Maga invisível E Me falaram Aí Que você tava na área Quando aconteceu Ah sim Eu tava aí sim É Eu não destruí nada Se você Se for isso Que você tá perguntando Ah Barney É o amigo Da Noodle É a Que tinha As lãs Né Ou Noodle Né Eu não sei Era ovelha Era isso E Barney Também é amigo Olha lá ó Falando sobre Sobre lã Eu só tava Entregando um pacote E pra quem você tava Entregando? Ah Hum Qual era o nome Dela? Ah Lola Ah Acho que não tem Ninguém aqui na cidade Com o nome De Lola Pode ser Alguém Que Mora aí Era o endereço Que tava no pacote Mas eu não consigo lembrar Exatamente que casa Que era Desculpa Você lembra Aonde Da onde Veio Esse pacote Ah sim Eu Eu entrego Muitos pacotes Deles Foi do Whizbay Ponto Net Isso parece Bem familiar Onde foi que eu escutei Esse nome Antes? Ixi Hum Eu sei que a Mandy Compra muita Coisa de lá Mas não foi Pra ela Você sabe mais Sobre esse pacote? Algum tipo de Sapato Eu acho Talvez dois Um par de sapatos Foi a pessoa Que comprou A maga Comprou A maga invisível Comprou o sapato Que a Mandy Tava Querendo Comprar Mas é Algum tipo de sapato Ou talvez dois É Porque ninguém comprou um só Talvez compro Não sei Você olhou bem Pra eles? Era Tava bem escuro Eu não consigo Eu não Eu não tenho recordação De ver alguém Na verdade Nenhuma cara Hum Estranho Warlock Woods É bem escuro Mas Eu não Tenho nenhuma Sei lá Nenhum Não dá pra ver a cara De todo mundo aqui É Também Não tava muito mais Escuro que o normal E tudo que eu lembro Era um manto azul Com estrelas nele Eu tô bem Assustado com esse caso Barney Você tem alguma Outra pista Sobrando aí Uma assinatura Do pacote Alguma coisa Eu não tenho Eu não tenho Nada de assinado Aqui não Mas eu lembro Alguma coisa caindo Na Na entrada Na entrada da floresta Eu tentei Chamar Pra E falar pra eles Que eles Deixaram alguma coisa cair Antes que eu percebesse Na entrada da floresta Eu vou checar lá Tem alguma coisa lá Ih Olha lá mano Barney Motivo Assim também Bateu a van Nas decorações E saiu Dirigindo Sem perceber Tá Notas É um cara legal Não viu pra quem Que tava entregando Lola É um Motorista Bem responsável Porque ficou Falando comigo No Viva Voz E eu deveria Procurar perto Da entrada De Warlock Woods Pra ver a coisa Que caiu Óculos Isso deve tá Deve ser isso Que o Barney falou Ah São óculos Ah Eles tem um nome Aqui do ladinho No Na alcinha do óculos A maga invisível Bom Essa é a minha Única A minha última Pista Eu acho que eu deveria Tentar Devolver isso Pra maga Ela deve tá Na Casa velha Perto do Da loja do Carlos Óculos Então será que Ela que fez Agora ela ficou Muito mano Então pera Eu ainda vou Tá achando Ralf Ralf Beleza Suspeito Ainda Susan Não Nori Não Mas a Mandy Tá muito Suspeita Mano O que acontece Agora Oi Tem alguém aí Eu achei Esses óculos Ih Ih Olha lá Tem mais bolinho Aqui Hã Ah Ela ali Pera Deixa eu Dar uma Uma Bisuiada 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 Cabide Cabide Porta Vasoura Ok Ok Deixa eu falar com ela Hã Não Ela tá ali Pilantra Pilantra Para Pilantrinha Para com isso Ah Abriu a porta Eita Eita Pô Sapo Sapo É uma carinha Eu amei Ah A maga invisível Com Z Ah Quem tá aí É Desculpa Eu não queria Te assustar Qualquer coisa assim Eu sou detetive Ah Ainda bem Isso aqui Para resolver o mistério Sim Ok Bom É Eu não sei onde tá meus óculos Para resolver isso O mais cedo possível É Então resolve isso O mais cedo possível Assim que possível Por favor Obrigado Obrigada em É Já de antemão aqui Hã Eu achei seus óculos Eu acho É São seus Isso aqui Meu Deus do céu Que coisa assim É Ah Eu consigo ver de novo Ah Isso foi tão rápido Você deveria ter uma promoção Eu não lembro de Chamar um detetive Para resolver esse mistério Como você está Mas eu deveria ter feito Mas eu deveria ter feito Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem E você Eu deveria ter achar É Mas eu deveria ter chamado Bom Por que que você está aqui Então Certo Ah tá A não ser isso Por que você não estaria aqui Né É Bom Não Ela acha que eu só Resolvi o mistério do óculos É isso Na verdade eu estou aqui Para resolver um mistério Diferente Qual Eu não queria Arruinar a surpresa Mas a cidade Estava fazendo uma festa Para você Desculpa te falar Mas desculpa falar isso A última noite Alguém que instruiu a festa E eu tentei Eu tô tentando descobrir o porquê Bom É Eu percebi Que sua casa Tá cheia Não Tá tudo suja De decoração Ela mesma Estragou É Aonde você tava Noite passada Eu tava no Whiz Bay E eu peguei Sapato novo E eu peguei O pacote O delivery Eles chegaram A noite passada Ah você é Lola Sim Voltando pro meu Alibi Eu fui Peguei meus sapatos Do cara Do delivery E aí Eu Derrubei meus óculos Ah Ah e aí Ela tentou voltar Pra casa E ficou batendo em tudo E é só isso Que eu tenho Que eu tenho pra falar Sobre isso aí Tudo É só isso Acabou Você tem certeza? Sim Eu acho que Alguém A outra pessoa Deve ter destruído a festa Talvez um dos meus inimigos Você tem inimigos? Você tem inimigos? Sim Quem? O cara O cara O cara Ah Do mal O cara do mal Desculpa Desculpa o que? O inimigo O cara Do mal Meu inimigo O cara Do mal? É Você tá inventando isso? Não O cara Do mal É realmente Meu inimigo Você não quer dizer É É É que me perteu O Do mal O cara Do mal Cara do mal Seu inimigo Sim Como que eu posso Contactar Esse cara Do mal Ah Ele não consegue Ser contactado Você não consegue Falar com ele Ele é muito misterioso E não tá disponível Agora Ou nunca É Nunca De qualquer forma Ele deve ter destruído a festa Caso resolvido A gente fez isso A gente conseguiu Boa Uau Infelizmente Ele não consegue Ser Não consegue Prender ele Mas pelo menos A gente pode continuar A viver Nossas vidas Lola Você tá sendo desonesta Sim Desculpa Desculpa Fui eu Fui eu Foi um acidente Professor É sério Foi um acidente Desculpa Você destruiu a festa Não destruiu Eu não sabia Que a festa Era pra mim Era tão boa E eu arruinei Quando eu Derrubei meus óculos Eu não consegui achar Caminho pra casa E eu fiquei Batendo em tudo O que aconteceu Quando você chegou em casa Tinha alguns Alguns Salgadinhos Presos em mim Então eu comi eles E aí eu só me escondi E você não falou Pra ninguém O que aconteceu Eu tava tão Envergonhada Sobre tudo isso Eu acabei de me mudar E já fiz Um erro gigante Eu sou uma Uma pessoa bem Uma mulher bem Com vergonha Introvertida Detetive E eu Eu fiz Com que eu mesma Ficasse invisível Assim ninguém Pudesse me ver Ai é por isso Então Que ninguém Viu você Noite passada Sim Eu acho que sim Você consegue Virar Não invisível Desinvisível Visível Se você insiste Oh Tada Você é um sapo Tipo eu É uma sapa Sim É uma sapa Eu tô um pouco Desapontado O que? Bom É só que eu Já tinha uma Uma boa piada Preparada Eu vou fazer ela De qualquer forma Tá? Ok Então Imagine que Em vez de um sapo Você fosse Revelado Né Você fosse Na verdade Um lagarto Uma lagarta Ah não Ok Então Você foi revelado Ok Finge aí Que você é uma Uma lagarta Ok Sou eu Lizard Ah Bom Uou Então você não era Uma maga invisível Depois de tudo isso Você era uma Invisible Lizard Não Wizard É lizard Em inglês faz sentido É uma lagarta Invisível Maga É Sim É Nossa Foi uma piada boa É Eu achei isso Também Detetive Você vai falar Pra todo mundo Ah Sou nova Aqui E foi um erro Eu tô preocupada Que se você falar Pra todo mundo O que eu fiz Eles vão ficar Muito tristes Bom Eu acho que eles Te perdoariam Assim de cara Mas e se eles Não perdoarem Eu quero fazer Uma boa Primeira impressão Quando A gente sair Você pode por favor Falar que foi O cara do mal Que fez Ah É isso Não É só uma mentirinha Talvez Mas Quem que A gente tá machucando Com isso aí Na verdade O cara do mal O cara do mal Não é real Isso é um dilema moral Lola Oi Phelps É tipo É tipo Conteúdo Para você Se quiser No Youtube Shorts Tem vídeos De motivação De academia Que é vídeos Feitos por Homens Almas Sigmas É uma coisa É uma coisa Realmente Que eu quero Passar bem longe Viu Valeu Mas eu tô Tô bem longe Disso aí Tá Valeu Falou É É só meu Episódio favorito De Paroid Ah é sua escolha Então detetive Vamos Vamos encarar a música Beleza Ah eu vou fazer o dela aqui né Ela é a suspeita No final Ai que bonitinha Motivo Perdeu os óculos dela Totalmente fez o crime Não tem o motivo real Notas Ela é toda introvertida Tímida É um sapo Uma sapa Acabou de se mudar E fez um Errão Mentiu Sobre ter um Arqui-inimigo Chamado Cara do mal E o quinto Eu não consegui ler a tempo Ah Oi Oi Meu nome é Lola Oi Lola Todo mundo juntinho aqui Eu sou um sapo Tipo eu A gente Tá tão feliz Que você É Pôde fazer isso Lola Eu sinto muito Que não Tem Que você tenha Tido tanta Tanta comoção Tentando fazer A festa Ficar pronta Pra você Alguém destruiu A noite passada Mary Não fala pra isso Pra ela Isso aí A gente sente muito Que alguém Destruiu Lola O detetive Tá tentando Achar quem fez Bom Detetive Você resolveu O mistério Espero que não Tenha sido eu Eu estaria Muito surpreso Se fosse qualquer Um de nós Na verdade Eu não Olha Olhando pra você Ralph O que Ralph não fez Nada Victor Quantas vezes eu tenho que falar Que Quantas vezes a gente tem que Falar isso pra você Eu só não confio Naquele cara Que rude Eu não tô mais rude Não Ralph Eu comi Eu não acho Que é assim que funciona Eu não fiz nada Bom É Vamos A gente vai descobrir Logo logo Vai lá detetive Fala então Eu vou falar Que Ah mano Que saco O dilema Moral Não Eu falo Que foi o cara Do mal Eu vou Eu escolheria Lola Eu vou falar A verdade Eu vou falar A verdade Bom Eu resolvi O mistério Quem foi Que fez Foi Lola O que Foi um acidente Lola derrubou Os óculos Dela No noite Passada Enquanto pegava Alguns pares De sapato Que comprou No Weasley Meu Deus Aqueles que eu Realmente queria Muito Eles pareciam Muito bonitos Lola Não consegue Ver sem os óculos Então Ela teve Muito Né Foi bem ruim De voltar Pra casa Noite passada E aí Ela trombou Em tudo Que tinha Desculpa Eu me sinto Péssima Eu percebi O que aconteceu Quando tinha Um monte De salgadinho Preso em mim E aí eu comi Eles Eles eram Deliciosos A festa Era pra mim Esse tempo Todo E eu nem percebi Lola Tava muito Assustada Com as reações Então ela se escondeu Na casa dela Porque tava Muito envergonhada Ah Lola Tá de boa Você deveria ter Falado pra gente A gente entende Completamente Sim Mary Destruiu Destrói as coisas O tempo todo Sim Eu realmente destruo E Nori Tentou Aspirar você Então eu acho Que a festa Ser destruída É meio que Tá ok Eu achei Que ela fosse Um fantasma É É isso Que todos Eles falam A gente Tá bem animada Com você aqui Lola A gente Não precisa De decoração De qualquer forma É Eu realmente Achava que Ralf Tinha feito Isso Victor Victor Se desculpe Pro Ralf Peça desculpas Ralf Desculpa Se eu acusei Você Tá de boa Eu também Sinto muito Gente Eu realmente Não queria Destruir A festa Mas Eu poderia ter Falado Quando eu fiz Eu sou uma pessoa Muito nervosa Sou muito tímida E Que primeira impressão Terrível Não Não tão ruim Quanto a minha Primeira impressão Até o Barney Tá aqui O que foi Que você fez Eu atropelei Mary Eu atropelei Mary Por acidente Sim Sim Ai Doeu muito A gente Poderia começar A festa Então O que você acha Lola Sim Por favor A festa Eba Ah São eles Os amigos do mercado Oh A dança Como vai Moleque Senhora Eles mandam muito Eles mandam muito Olha as danças Olha as danças Girando Eu tô assim Um chapéu E um olho só Ele foi convidado Pra festa Ele foi Foda Foda Mano Boa noite Fez E bato Aproveitando a festa Vim passar O finzinho Do meu aniversário Aqui com vocês Boa demais Festona Festona Olha a dança Aqui Mano Esse jogo é muito fofo Gente Esse segundo Foi muito bom Mano Eu quero muito Ver o terceiro Eu quero muito 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 Obrigado Por jogar Aí Mano Acabou Acabou? Não Vai ter o Cliffhanger Pro terceiro Ah Ah Eu falei Que era Ela Ganhei a conquista Por falar Que era Ela Mesmo Um tempinho Depois Aqui A gente Que bonitinho Meu livro Agência de resolver Crime Do detetive Sapo Detetive Sapo Falando Como eu posso Resolver O seu mistério Detetive Supervisor É só eu Supervisor Ai Meu Deus Eu sei Bom trabalho Resolvendo O mistério Da Maga Invisível Isso foi Né Foi Coçante Cabeça Bastante Deu pra coçar Bastante a cabeça Pra pensar Aí Ah Com certeza Ah Eu tava Nossa Fiquei chocado Que O culpado Foi a própria Maga Sim O mistério Que eu resolvo Nunca são Do jeito Que parecem Sempre é um Desentendimento Ali Meio estranho Ou um acidente Ninguém é Nunca Do mal De propósito Nos meus mistérios Ah Eu tô Eu sou tão feliz Que o crime Não é real Então aí Livro É Fatualmente Impreciso Cadeia Não existe Crime Não existe É Você não foi Estorquido Mais cedo Sim Eu acho Que isso é um crime Eu acho Que crime É real Então Seu Escritório É chamado De agência De resolver crime Do detetive Sapo Sim Detetive Por que que você Acredita Que crime Não é real Eu simplesmente Estava exagerando As coisas E Além do Do título Do meu trabalho Eu nunca vi Não parece Realmente Que eu tô Resolvendo o crime Isso vai mudar Logo logo Eu acho Detetive Ah Que da hora Eu tive Uma ligação De um caso Muito maluco Detetive Isso parece Muito Uau Da hora E é Mas é também O caso Mais desafiador Que eu já mandei Você Mas eu tô confiante Das suas habilidades Mas você Provavelmente Vai precisar De um backup Uma segunda pessoa Pra esse aqui Ah Tipo quem Eu vou mandar O policial Lagosta Pra te ajudar Nesse caso Uau Sério O policial Lagosta Já Resolviu Casos Muito Avançados Eu não vou Só Deixar ele Fazendo as coisas Mais lento Sem sentido O que você tá falando Detetive Você parece ser Muito mais capaz Você parece ser Muito capaz De resolver mistérios Eu acho que você Tá indo O caminho De ser o novo Número 1 Ai Para Eu tô ficando Envergonhado Você Vai estar De boa Bom Mas e aí Onde eu vou ir Pra próxima Eu não posso Falar por telefone É muito Sensível É muito frágil Esse caso Eu não posso Falar por aqui Uou Conteúdo sensível Vá até a estação De trem Eu deixei um ticket Pra você lá O trem Vai te Vai deixar você Exatamente Onde você deve estar Boa sorte Detetive Pra onde Você acha Você sabe Ah você Acha que você Vai conseguir Resolver esse aí Eu posso Resolver qualquer Coisa Caralho É tudo nosso Depois que o detetive Saiu As fotos Na minha parede Meu caderno O Evil Guy É real Esqueci meu caderno Ele pegou Alguém pegou Será que é o cara Da pedra O cara Que fica sempre Atrás Ali Mais tarde Na estação Vamos ver Mano Vamos ver Qual é que é Qual é o crime Real E ticket Quem é ele A minhoca A minhoca Ou uma cobra Mano Eita Acho que é uma cobra Corão Oh moleque O detetive Vai retornar Em Cowboy County A região do Cowboy Corrupção No Cowboy County Na região do Cowboy Corrupção Eita Eita Foi isso gente Jogão Aí provavelmente Tem um outro Final Só que é Se eu não Falar Que foi ela Que foi o Cara do mal É Que é Tem outras Três Conquistas Nesse jogo Não sei como faz As outras conquistas Mas provavelmente Tem esse final Sim Se fala Que é Na verdade Deixa eu ver Frog Se eu acho Isso aí Né Se não Se eu não Consegui achar E blebos Deixa eu ver Se essa pessoa Que escolheu Calma aí Que eu tô vendo Um vídeo aqui Só pra ver Se essa pessoa Escolheu Calma 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 Ah Aqui Falou Falou Esse aqui Achei 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 Esse aqui Falou que era O cara O Evil do mal Ó Evil guy Did it O cara Do mal Fez Bom Eu resolvi O mistério E quem foi? Foi O cara Do mal Quem? O cara Do mal Que é o O arquirrival De Lola Ele é muito Do mal O cara Do mal Sim Ele veio A noite passada E destruiu tudo Porque ele odeia Lola Sim Infelizmente Porque ele é Feito de slime Ele conseguiu Sair Antes de qualquer um Prender ele Qualquer um Vê ele Sim É tão triste Isso De qualquer forma Lola Desde então Fez uma Magia Muito especial Pra Fazer com que ele Nunca mais Retorne aqui Uou O cara do mal É uma bosta Sim Sinto muito Com o que Ele fez Pra você Lola Ah tá de boa Pelo menos Não foi ninguém Aqui né Isso Desculpa que eu não Consegui pegar Esse cara do mal Mas agora que a gente Sabe que Lola Tá segura E todo mundo Tá feliz Que ela tá aqui Sim Ah tá É isso Desculpa que Se eu Ah Desculpa que ele Causou uma Bagunça enorme Foi muito irresponsável Se você me pergunta Mas eu tenho certeza Que ele se sente Ele sente muito mal Sobre isso E gostaria Que todos vocês Perdoassem ele Mas ele não é do mal Sim Eu precisava Que ele fosse do mal Ah Hey Oh Barney Oi Era isso Era só isso Oi Barney Oi Sim Ele é do mal Um cara do mal Bom Caso resolvido Boa detetive Obrigado A gente devia fazer Começar tudo aqui Ah tá Pronto É isso A gente não teve tempo Pra arrumar a decoração Ah não me preocupa Eu só tô feliz De estar aqui Vamos lá Pra festa É isso É isso É isso Eu adorei mano Eu adorei muito Esse jogo Mas tá aí Sapo detetive 2 No aguardo Pro terceiro Pra finalizar Essa trilogia Incrível Do sapotive Detetive Foda Sapo detetive Sapo tive O 3 vem aí Oh muito bom mano Eu gostei muito Desse jogo E o sapo é incrível Todos os personagens É tudo muito foda É mesmo Sapo Sapo